salve salve galera sejam bem-vindos a mais uma investigação aqui no canal para quem não me conhece eu me chamo Sabrina e hoje eu tô aí com o João né amor salve salve galera tamo aí com a Sabrina e hoje ela é hoje ela vai comandar a investigação né galera é a gente tá aqui nessa casa e ela é bem bem conhecida já né tem um de um senhor que acabou falecendo aqui o João já veio né amor você já veio em outras investigações sim já vim várias vezes aí sempre teve bastante manifestação e até aparição teve né sim aparição do senhor né essa casa ela é conhecida como a casa número 189 isso né é isso aí se eu não me engano faz mais ou menos um ano que eu não retorno aqui nessa casa né é já cresceu uma árvore ali ó na porta dela ali né então para ver faz tempo que eu não não retorna aí é uma das casas bem cabulosas uma das casas mais sinistra que a gente já gravou e mais famosas né deu uma grande repercussão quando a gente filmou a aparição do senhor né só que ele nunca que vamos dizer ele nunca quis ajuda e hoje a gente tá tentando ajudar né depois de tanto tempo ser né ainda tá bem forte as manifestação e vamos nessa né amor é se ele habita o local ainda né vamos ver se ele habita vamos tá passando o K2 né e também para galerinha não esquecer né amor dos mais importantes vamos lá é mesmo deixar o like né para o vídeo agora uns segundos deixa o like deixa aquele comentário e compartilha para todo mundo né isso aí galera compartilha deixou o like quanto mais pessoas melhor e galera a gente tá com uma ideia talvez né hoje a sabrina conseguiu vir à noite né deixamos as crianças com a mãe dela e conseguimos vir aqui à noite a gente tá com um plano galera de a gente fazer um segundo canal isso vai futuramente que vai se chamar né casal sobrenatural que vai ser eu e a sabrina a gente vai tocar os resgates espirituais aí eu vou tá com a sabrina ao canal principal né eu consigo a parceria da sabrina mas isso fica futuramente se vocês nos ajudarem com like e sempre se inscrevendo e o plano do canal principal que é esse galera vai manter os vídeos normal isso fica para um não foi aberto canal mas já estamos dando nome galera se alguém fazer copiou eu falando aqui né casal sobrenatural galera mas seria a sabrina na parte do dia né plano futuro e a noite e continua a sabrina me ajudando né o luiz talvez um dia na semana possível ajudar leonardo já deu para trás galera né já complicou galera aí talvez o vitor né se ele puder né galera vamos vamos mesclando a equipe então por enquanto vamos se dizer tem quatro integrantes não cinco né é então a gente tem que mesclar galera a gente não tem ganhos né se você quiser dar uma forcinha esse é o número do pics que tá aqui abaixo isso é os custos né de investigações despesas né gasolina né gente tem planos para ir futuramente para outros locais mas a gente precisa do apoio de vocês né você não tem condições de ajudar já deixa o like isso fortalece também compartilhando é compartilha isso é uma grande ajuda né galera em troca a gente traz os vídeos para vocês que vocês não pagam nenhum custo para assistir vai rodar aí cem por cento gratuito morro bora entrar para casa galera olha aqui ó para vocês verem né é a casa já tem uma árvore aqui ó que cresceu né é a casa 189 né eu já dei o nome para ela aqui ó a casa 189 né conhecida até na toda a região esse nome pegou como a casa 189 olha aí ó olha o k2 aqui já habita a presença aqui ao senhor algum espírito que estiver aqui no local precisando de ajuda nós estamos hoje aqui para uma comunicação né se possível né e agora vamos ver se a gente vai conseguir entrar aqui mas tem uma outra porta lá lá nos fundos eu não sei se vai conseguir aqui vai ser alta né olha tem um degrau aqui vamos tentar entrar pelo fundo então vamos lá ó galera é bem antiga essa casa bem antiga mesmo né pessoal lembrando se pegar um som do fundo né é que é uma festa aqui ao lado né ó pessoal até planta aqui ainda né plantação de milho morro vou precisar trocar de lanterna olha já energia local eu deixei carregando até o último energia forte local já galera isso aí comprova né a espiritual é espiritualidade e olha os milho tá bem alto aqui bem próximo a casa tá alto galera ninguém entra mais aqui mesmo e já peça com licença e aí 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 foi duas é reaparições dele foi uma aqui no tempo que a gente vem o três ó opa só ver a meus história aqui dentro está quase caring na Kathleen tudo podro que vai ter que tomar cuidado aí acho que ó é um banheiro aqui ó amor veja de simples que olha aqui é de aranha aqui galera faz muito tempo ninguém entra aqui ó aonde explodindo olha galera a dois já explode né é bem simples né é uma casa bem humilde né Cuidado que tá cheio ó galera de aranha aqui ó de aranha não de teia de aranha nossa não para não para o senhor se encontra aqui ainda então estamos aqui para ajudar a gente tá muito podre mano o meu Deus caiu todo o telhado ai ai amor deixa eu ver se vai conseguir ir para cá foi teu vermelho a gente vai ter que fazer um split box para fora da casa nossa última vez que eu vi tava bom aqui também firme aqui é isso aqui ó ó pessoal seu pisar para baixo ó falei ó tá correndo o risco de eu cair lá pra baixo. O que que foi? Tinha alguma coisa pra pegar a minha perna. Como assim? Pera aí. Alguma coisa puxou a tua perna? Puxou. O que que você sentiu? Pegou aqui assim, olha. Olha o K2 na tua mão. Pera aí. Pegou? Opa, pera aí. Ai, que nervoso. Olha o K2 aqui, olha. Tô tremendo. Nossa senhora. É, galera. Já a Sabrina falou que algo puxou ela, então. Olha o K2, galera, na mão da Sabrina. Obrigado. Estamos aqui pra tentar te ajudar. Eu sei que você nunca, né, quis uma libertação, nunca quis uma ajuda, mas hoje estamos aqui pra te ajudar. Não dá pra ficar por aí. Passar pra outro lado, agora. Eu acho que... Não vai dar pra você vir pra cá, ó. Ó. Galera, é pisar e cair pra baixo. Olha aí, ó. Fica lá. Aonde? Meu Deus, que tremedeira que me deu churro. Eu acho que pra cada... Você consegue pular pra cá, mano? Vai conseguir? Sim. Cuidado. Aqui também, senhor. Vamos pro Street Box? Não, não quero saber o que aconteceu ali, mas que puxou meu pé. Puxou. Puxou? Puxou com tudo. Gente, se eu caio ali, meu Deus do céu. Convido agora, a partir desse momento, a presença que se manifestou ali, puxando o pé da Sabrina pra uma comunicação. Se aqui habita uma presença espiritual, se comunica com a equipe? Jesus. Jesus? Meu Deus. Olá? Aqui não. Aqui não. Oi. O que é a última? Vire. Vire? Vire. Vire. Sim. Virar o quê? Fala, Jesus. Você é o quê, João? Nossa. É você, João? Sou eu? É o senhor que está aqui? Sei do quê. Sou. Sou. Tudo bem? Foi você que puxou meu pé? Eu estou tremendo até agora. Hein? Foi? Foi? Parece que ele falou foi. Por que você fez isso? Você não gosta de visita? Parece que ele está mexendo. Some. Some daí. Você não vai aceitar a nossa ajuda? Junto aos nossos anjos de luz. Sim. E eu não. Falou. A gente veio tentar te ajudar mais uma vez. Dessa vez você vai aceitar a ajuda? Ajuda? Só me daqui. Some daqui. Meu Deus. Por que você não quer ser ajudado? Por que ser assim? Bravo. A gente chegou com todo respeito e o senhor nos recebe desse jeito? Não quer conversar? Também. Calma, né? Não quero, falou. Mas aceita a nossa ajuda? Azia. Azia? Parece que ele falou. Será que ele quis falar, galera? Como se a gente estivesse fazendo mal. É, que a gente é sarna, né? Que fala, galera, azia, né? Azia, eu sou sarna. Você não quer ajuda? Por que que você puxou, então, a Sabrina ali? Puxei. Você tá sozinha nesse lugar, nessa casa? Tem mais? Entendi, tem mais. Quem está com você? Pode ir lá, cara. O quê? O que que você viu? Os olhos brilhando. Você viu algum bicho? Não, não é bicho. Você viu o olho ali, mano? Foi do mesmo lado que puxou. Credo. Você tá... Que hora? Que cor que era os olhos? Sobe branco? Branco? Eu? É você que tá aqui? Por que que você tá se escondendo embaixo do sualho? Oi, mano. Aqui é uma casa estranha. Meu Deus, que bom dia. Por que que você tá se escondendo? Ai! Meu Deus, o que você caiu? Eu não. Eu? Você viu o que me mexeu? Olha, eu. O meu... Quase caiu lá pra baixo. O que que o senhor fazia com o senhor tão mal, assim, com as pessoas que vêm te ajudar? Você não quer conversar com nós? Você não quer conversa? Estamos aqui pra te ajudar? O senhor tá muito brabo. O senhor tá atacando demais a gente. Ai! Onde o céu? Olha lá! Olha! Mexeu aquele litro. Ele jogou o litro. Suma, parece que ele falou. Não tá bem, amor? Olha, parece que eles foram. Então... Hã? Minha cabeça tá estourando. Quer sair daí? Veja pra cá, amor. Você quer sair daqui? Por que que você ataca aqui quem vem aqui? Vamos pro caminho da luz? Você some, parece que ele falou. Aceita a nossa ajuda? Não. Pra você descansar em paz? Já faz quantos, quantos anos que o senhor está aqui, né? Sabe como tá pulando a vista, assim? Você tá atacando ela? Sim. Sim. Meu Deus, falou rítido. Mas por que que você faz isso? A gente é pessoas do bem e a gente só quer te ajudar. Você tá bem? Você não tá sentindo? Calma, amor. Tô passando uma tontura. Ai! Se encostra na parede. Tô sendo frio. Pega aqui. Olha. Tô suando frio. Se encostra na parede e reze. Você tá pingando o suor. Olha isso aqui. Mostra aí, ó. Olha, galera. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver, tô escorrendo. Tem que estar rezando a todo momento dentro dessa casa, que a energia é muito pesada. Peço a partir desse momento, a presença dos nossos anjos de luz. A presença do meu avô. Sai de perto do buraco. Pra conter a presença desse senhor, com as energias malignas dele, que ele tá usufruindo nossas energias. Peço agora a presença. Amor, se cuide. Nossa senhora. É muito dólar. Faz muito tempo que não vem ninguém aqui. E o que ele tá fazendo? Tá usando a energia pra poder se manifestar. A gente só queria, né, uma comunicação, encaminhar ele. Encaminhar. A gente tá aqui pra ajudar, galera. Se o espírito não quer ajuda, né, a gente não pode fazer nada. Se ele não quer sair, se ele tá aprisionado aqui, galera... Passou! Passou! Amor do céu! Foi ele que passou. Meu Deus do céu! Olha ele! Olha ele parado aqui! Filma, filma! Filma, filma! Tá, 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 tá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não precisa correr. Tava paradinha aqui, ó! Que susto! Ele tava parado aqui. Ele passou e parou aqui, ó! Ai, meu Deus! Tira aquele aranha! Amor, não vai atrás! Não tem nada! Meu Deus do céu! O que susto! Ó, se tem... Ó, se tem... Meu Deus, que casa! Eu acho que é por isso que você não... Meu, ele tava com um casacão de chapéu. Passou pra cá e parou aqui, ó! Ficou meio olhando. Escutou? O que foi isso? Amor, eu tô achando que tá perigoso a gente ficar aqui. Essa casa vai desmoronar, parece. E vai ser ele ainda que vai fazer... Você quer sair, tomar um ar e a gente tentar retornar de volta? Acho que sim, mas não... O que a gente vai poder fazer por ele? Galera, conto muito com o seu like. A gente vai tentar ainda aqui. Vamos tomar um ar dali fora. Porque a energia, galera, tá sugando muito. Vocês viram que já no começo que a gente chegou, uma das baterias da lanterna descarregou, galera. E eu sempre carrego todas. Eu acho que se a gente acendesse uma vela, provável que ele usasse a sinergia da vela e deixasse os equipamentos pra gente gravar. O que tá faltando no canal é aquela câmera de visão noturna que eu falei. Pra deixar ligada, né? Pra deixar, galera, aí a gente fica com o tal misturo e conseguia filmar alguma presença. A gente fica com essa na mão e deixa a outra em algum outro lugar. Aí quando passar, né... Pode filmar muita coisa. Só que, né, sem condições agora tá complicado. Que a gente vê muito vulto, mas não tem como... Se, né, tiver uma pessoa de bom coração, quiser nos ajudar nessa câmera de visão noturna, que nos ajudaria muito. Tem, galera, esse Pix aqui, ó. Você pode doar qualquer... O que foi? O que foi? Qualquer valor, né? Do coração. Ou também, galera, se você quiser... Não, vou comprar a câmera de visão noturna e vou mandar pra vocês. É só vocês, né, me chamarem no meu Instagram, que é João Soares. Aí você coloca no final, João Soares, underline, YT. Colocou YT? Viu minha fotinha aí? Olá, galera, né? Viu minhas postagens da família e tudo. É eu. Se manda uma mensagem, né, que quer fazer uma doação ou qualquer valor aqui, ó, galera. E você será bem-vindo e nos ajudar muito nessas horas aqui, ó, dessas manifestações. Eu não tô aguentando. Podia ter uma câmera ali e ter filmado ele. Sim. Que eu vi aqui. Então, galera, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Tamo junto. Que o Papai do Céu venha soa em cada um de vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, não. Até amanhã. No outro dia. Ao meio-dia, lembrando que saindo vídeo todos os dias ao meio-dia. Pode ser que rola um vídeo aqui pra vocês ainda ou pode ser que saia outra investigação. Quem sabe a presença que vai estar aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu! Valeu!